A senhora está passando provação financeira para ajudar seu filho? O único amor que se aproxima do amor de Deus chama-se amor de mãe. Faz qualquer coisa pelo seu filho. Na verdade, me conte aí. O único tem epidermolíze bolhosa. Como é? Epidermolíze bolhosa. Ele? É, que é. Ele nasce bolha pelo corpo. E fica tudo assim. Ele só vive assim quando... Meu Deus. ...por dentro. Nasce na cabeça. Tem tempo que ele está com o corpo todo debilitado. Porque eu olho desacreditado. Tem dia que eu não durmo. Vigiando ele, porque ele não dorme direito. Porque ele se causa muito do carro do calor. Deus. Deus Pai Todo-Poderoso. Médico dos médicos. Dono da última palavra. Senhor, toca na vida dessa criança. Cura, meu Deus. A senhora está passando provação financeira para ajudar seu filho? Eu estou. Eu mudo. Jeane. Jeane Lenay de Souza Costa. É isso mesmo? Esse é seu pix? Está vendo aqui? Tem quanto aqui? Cem mil. Pronto. Esse pix de cem mil reais é para a senhora dar tudo o que precisa para o seu filho. E eu creio que Deus vai curar o seu filho para a glória dele. Chegou aí? Deixa eu ver. Chegou aqui? Cem mil. Pronto. Receba a sua vitória. E eu confio em ti. Deus abençoe. Eu brilho a querer. No que podes fazer. O meu dever. É descansar e acreditar. No teu poder. Eu confio em ti, Deus. No que podes fazer. O meu dever. É descansar e acreditar. O meu dever. O meu dever. É descansar e acreditar. O meu dever. É descansar e acreditar. É descansar e acreditar.